O programa voltado para micro e pequenas empresas visa incentivar soluções inovadoras. O workshop realizado em Nova Friburgo teve como objetivo apresentar o edital e orientar os interessados. Serão investidos 25 milhões de reais em projetos que podem variar de 200 mil a 650 mil reais. A proposta das agências de fomento é incentivar o desenvolvimento de produtos, serviços, insumos, equipamentos e processos inovadores em diversas áreas. Dentre os temas propostos pelo programa estão tecnologias que apresentem potencial para alterar a rotina, através da inserção de novos produtos no mercado. Os projetos submetidos podem contemplar também a realização de obras e instalações físicas, desde que diretamente relacionadas com a proposta.